Eles não querem que você saiba disso, mas hoje eu vou te ensinar. É sobre essa peça aqui ó, a correia dentada. Pessoal, essa dica de hoje é pra você economizar o seu dinheiro e você não gastar desnecessariamente. Porque como a gente sabe, uma correia dentada pra você trocar, sua mão de obra custa R$200. E pra comprar, mais uns R$200 mais ou menos, que a correia tensua. Então, quando você vai comprar o seu carro usado, você vai perguntar pro cara, E a correia do carro, como é que tá? Ele vai dizer, rapaz, eu troquei tá com um ano, mais ou menos. Aí você fala, você no caso fica na dúvida do mecânico, aí o mecânico chega lá pra ganhar o seu dinheiro, né? Porque é R$200 e uma hora ele vai ganhar, ele vai dizer, não, tem que trocar. Aí você pergunta, mas como é que eu vou saber se a correia tá boa ou não, Dadai? Dessa forma aqui ó, você vai vir com a chave, vai tirar essas braçadeiras aqui ó. Ela tem mais ou menos umas quatro braçadeiras. Você faz isso aqui ó, olha só, tirou, tira daqui de baixo e tira daqui do lado. Com a chave, com a faquinha, você consegue fazer isso ó. Olha só, tirou, agora o que você vai fazer aqui ó? Presta bem atenção pra você não errar. Você vem aqui ó, desencaixou. Olha só, ela tem quatro braçadeiras. Aí uma das formas pra você saber quando foi trocada a correia ou se ela tá em bom estado, você vai olhar aqui do lado dessa capa, porque você olhando de cima não dá. Olha só aqui pessoal, ó. A maioria dos mecânicos sempre ele coloca a data e a quilometragem de quando foi feito a troca. O que que acontece? Sempre quando compra a correia, ela vem com adesivozinho ó, já justamente que é pro mecânico fazer isso. Aí ele faz e coloca assim, você olhando de cima você não vai perceber. E a outra forma de você saber que a correia tá em bom estado ou não, é a tocando ela pessoal. Tocando você vai perceber ó, se ela tá boa ou não. E a outra forma é o seguinte, quando ela tá em mau estado, você olhando daqui de cima ó. Daqui de cima mesmo, você olhando, você vai perceber que dá pra ver os dentes dela, que é esses que travam aqui ó. De cima você já vê os dentes, aí você percebe que a correia já tá precisando trocar. E muitas das vezes ela já fica assim porrida ó. Então, esse é o processo que você vai fazer quando você comprar o seu carro usado aí. Faça aqui, olhe, verifique, nem eu fiz aqui ó, na capinha, fica a data direitinho quando foi trocado. Aí você vai deixar de gastar o seu dinheiro desnecessário. Porque às vezes você tá com pouco dinheiro e já tem que trocar isso aí, porque é uma coisa de costume. Comprou o carro usado, vai lá e troca com o redentado. Vai gastar em torno dos 400 reais do necessário. Sendo que você pode demorar muito mais tempo pra trocar. Então, pessoal, fica a dica aí. Quando for comprar o seu carro usado, faça esse processo. Tire isso aqui, verifique direitinho se a correia tá em bom estado. Essa daqui tá em bom estado, que eu troquei recentemente. E só faça esse processo. E não vai deixar ninguém me enganar. Dizendo que precisa trocar sem que a correia tá em bom estado. E você vai passar aí um bom tempo usando ela. E não vai precisar gastar seu dinheiro. Valeu? Mostra aí, Ramindinho. Como é que faz pra colocar novamente? Só vem aqui, ó. É a forma bem simples, pessoal. Não tem mistério, ó. Se você chegou aqui, só vai colocar as braçadeiras, ó. Vem aqui, ó. Simples, simples, simples. Aí, ó. Acachou tudinho. Já tá pronta. Fica a dica aí, pessoal. Um forte abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.